Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mais uma vez estamos aqui para conversarmos um pouquinho sobre a ganância. Sobre a ganância dos cães gulosos, dos homens que se dizem homens de Deus, homens que estão aqui supostamente, teoricamente, para mostrar Deus. Ou ser um instrumento de Deus neste mundo. E esses homens têm mostrado única e exclusivamente ganância. Eles têm mostrado avareza, tudo aquilo que o Messias, que o Cristo, deixou de lado. Tudo aquilo que Cristo veio combater, esses homens têm lutado com unhas e dentes para agarrar, que é o dinheiro, o amor ao dinheiro, o amor a mamão. Vamos falar um pouquinho sobre essa ganância que nós já temos falado aqui no nosso canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, eu sou um ex-pastor da Ilude e eu estive lá dentro por mais de 20 anos. E durante cinco anos eu estive como pastor nesta instituição, que de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, eu chamo de igreja. Porque segundo as escrituras, igreja somos nós. Igreja é você, meu irmão. É você, minha irmã. Igreja não tem nada a ver com templo de pedra, matéria. Igreja é você. Igreja é você. E eles tentam deturpar essa passagem, tenta passar essa passagem como algo muito espiritual. Que igreja são esses templos de pedra. Tudo aquilo que Cristo veio derrubar. Cristo, através da sua morte, veio tirar. Aí eles usam a passagem de Davi. Quem já ouviu? Quem nunca escutou o teu líder, esse cão guloso que você chama de líder? Quem nunca ouviu esse teu líder falar assim? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você já não ouviu isso? Você já não ouviu? Deus, tenho certeza que você já ouviu. Só que se você parar para pensar, o templo ainda não existia. O templo não existia. Davi não foi quem construiu o templo. Quem construiu o templo? O templo do malandrão? Quem construiu? Salomão, seu filho. Salomão, seu filho, construiu o templo. Então, quando Davi ainda estava nas suas batalhas, nas suas lutas, não existia templo. Não existia supostamente a casa do Senhor. Tanto que quando Davi, ele disse que ia construir uma casa para Deus, Deus falou assim, não. Não. Nas suas mãos tem muito sangue. Tem muito sangue na sua espada. Mas, virá um do teu lombo que construirá um templo. Um templo não. Construirá uma casa para minha eterna morada. E ele falou isso. Então, eu não quero entrar muito no detalhe disso. Mas, Salomão tomou para si aquilo que era para Cristo. E construiu um templo de pedra. Construiu o templo de pedra. Onde começou as abominações, as heresias e as mentiras que perpetuam até hoje. E Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele estava falando sobre Jerusalém. Jerusalém. Não tem nada a ver com templos de pedras. Não tem nada a ver com paredes feitas pelas mãos dos homens. Até porque o próprio Criador disse, o próprio Criador disse, que não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Cristo veio construir o templo, que somos nós. Através da sua morte, aceitamos ele e o Criador mora dentro de nós. Isso sim é forte. Isso sim é forte. Mas a ganância dos cães gulosos, elas não param. Elas não pararam e elas não vão parar. Nós vemos agora em tempo, em tempo que as autoridades estão fazendo o seu papel, mostrando para as pessoas o que elas têm que fazer, como elas têm que se cuidar. E nós vemos totalmente o contrário dentro das instituições religiosas. Por quê? Porque esse vírus, eu não sou especialista para falar sobre esse vírus. Quem tem que falar são os especialistas. Eu não posso dizer para você que você será contaminado. Eu tenho que seguir aquilo que as autoridades estão dizendo. Que há um risco. Muitas pessoas estão morrendo. Em muitos lugares, tudo está fechado. Está sendo proibido, está sendo proibido em muitos lugares. Danceteria de funcionar. Restaurantes de funcionar. Lugares onde passa muita gente. Shopping. Eu estive no shopping ontem. Está vazio. Está extremamente vazio o shopping. Não tem ninguém dentro do shopping. E a gente não vê os administradores dos shoppings fazendo propaganda na televisão, dizendo, venha para o shopping, venha para o shopping, entre. Ó, vai ter isso, tem aquilo. Você não vê os administradores fazendo isso. Eles mostrando para as pessoas o entretenimento que é do shopping para atrair essas pessoas. Porque há dentro das pessoas o intuito de também não pegar essa doença. De pegar esse mal. Então, a gente pode perceber que a atitude desses cães gulosos é simplesmente monetário. Eles querem fazer totalmente ao contrário daquilo que as autoridades têm falado, propagado para as pessoas. O uso de luva, o uso de máscara, o uso de álcool gel. E isso não está sendo colocado para as pessoas. Simplesmente porque hoje é o dia de se cumprir a cegueira anta. Simplesmente porque hoje é o dia das pessoas cumprirem. Como eu falei no último vídeo, lá no Paraguai, eles disseram que a igreja, como lá, as autoridades obrigaram. As autoridades obrigaram o fechamento das instituições. Não pode ter pessoas em lugar muito aglomero. Então, lá se fechou. Mas, porém, vai ter lá fora, vai ter um lugar para as pessoas colocarem os seus envelopes, os seus pedidos, o seu dízimo, as suas ofertas, os seus sacrifícios. Então, quer dizer, o interesse, na verdade, não é com as pessoas. O interesse não é com as pessoas. O interesse é que as pessoas levem os seus sacrifícios, porque hoje é o dia da entrega. Hoje é o dia que as pessoas vão entregar os seus envelopes. Eles não querem nem saber aquilo que estão se falando. Eu vou ler para vocês um relato que foi bem enviado. E você vai ver se não é exatamente assim. Se não é dessa forma que acontece. Diz assim, veja que eles estão decididos a manter as igrejas abertas. Independente do risco, a integridade física de seus fiéis e pastores. Mas, a orientação, eles dizem assim, a igreja não é local público. A igreja é um local privado. A igreja é apenas um bem comum. Na verdade, a igreja é um bem comum. Mas, numa situação dessa, o governo fala, fecha. A orientação é, não tenha aglomero. Eles continuam mandando as pessoas para dentro dos seus templos. Aglomerando as pessoas. Aí dizem que não tem, que é um lugar público. Que não é um lugar público, é um lugar privado. Agora, quando é para ter benefícios do governo, para isenção de impostos. Quando é para que a sua energia venha a ser paga pelas pessoas. O governo venha a fazer um aliminar ou uma emenda para que esse projeto venha a ser aprovado. Aí, a igreja é um local público. Ajuda as pessoas. Mas, como eles sabem que se as pessoas não forem nos seus templos, dentro das suas igrejas, igrejas, né? Eles vão perder dinheiro. Então, eles não estão nem aí. Aí, eles usam esse argumento que a igreja não é. A igreja, simplesmente, é apenas um bem de uso comum. Mas, quando é para pegar isenção disso, isenção daquilo, aí a igreja é pública. Ajuda as pessoas. Faz caridade. Faz social, né? A igreja não precisa de alvará para realizar suas celebrações. Será? Diferente de shows, apresentações públicas, etc, etc. Para realizar a sua apresentação, precisa de um alvará. Precisa para realizar o corpo de bombeiro, prefeitura. Ecade, etc, 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 né? O Didi falando. Ninguém pode impedir a livre manifestação da crença no Brasil. Cláusula pétrea. O Estado brasileiro tem obrigação de proteger o local do culto. Estão usando a Constituição. A igreja não é subvencionada pelos entes da Federação Brasileira. Abre aspas. União, Estado e Municípios. Fecha aspas. Somente uma decisão judicial específica para cada local de culto poderia extraordinariamente impedir o livre funcionamento de um lugar privado, com decisão fundamentada e passível de reforma a qualquer momento. A igreja é parceira do governo, da tarefa de participar a neurose generalizada entre a população. Se a igreja é parceira, o governo está falando uma coisa, a instituição está falando outra. Não é verdade? Pergunta-se. O comércio está fechado? Os shoppings estão fechados? As academias estão fechadas? As feiras livres estão fechadas? Os salões de cabeleireiros estão fechados? Os postos de gasolina estão fechados? Os aeroportos estão fechados? Os trens estão proibidos de circularem? As empresas de ônibus estão fechadas? As rodoviárias estão fechadas? Os portos estão fechados? Os supermercados estão fechados? Bom, são perguntas que eles estão fazendo para as pessoas. Se essas coisas estão fechadas. Por que a igreja tem que estar fechada se essas coisas estão abertas? Bom, primeiro que... Primeiro que... Igreja, templo é lugar de arrecadação. Ponto. Eu sei porque eu fui pastor de uma instituição e sei como funciona. Então eles não querem que as pessoas parem de ir. Segundo. Os supermercados têm que estar abertos. Os postos de combustíveis têm que estar abertos. As empresas de ônibus têm que estarem abertas. E todas elas estão tomando as medidas, as precauções necessárias. Tem supermercados que não deixam muita gente entrar. Tem farmácia que não deixam muitas pessoas entrar. Fica lá fora. Tem farmácia que está atendendo, mas está atendendo pela portinha. Mas as pessoas não entram. Mas é necessário. É um bem necessário. É algo necessário. O supermercado é algo necessário. Tem que estar aberto o supermercado. Como é que tu vai comer? Como é que tu vai comprar comida? Os supermercados estão abertos, mas lá dentro as pessoas entram com luva. Muita gente entra com luva, vão pegar material com luva. Então há uma preocupação. Há uma preocupação. Mas os líderes, os cães gulosos, eles dizem. Não tem problema. Venham para os nossos cultos. Venham para cá. Mas por quê? Porque as pessoas têm que levar o dinheiro. Tem que levar o dinheiro. Se fosse, como é que eu vou explicar assim, se o interesse real fosse as pessoas, eles falavam assim, ó, seguinte, é o seguinte, não vai, não vai mais ter reuniões por enquanto, está um surto aí desse vírus, fiquem em casa, vocês vão assistir em casa, daqui uma semana, duas, um mês, vocês voltam. Não é assim que funciona? Ou vocês têm medo de perder as pessoas, que elas não voltam nunca mais? Vocês têm medo que as pessoas não devolvam o 10% sagrado que elas dão? É isso. Quem foi que disse que o prefeito ou o governador tem poderes para impedir o livre funcionamento das igrejas? Artigo 44, inciso 4º, com expressa ressalva legal de que são livres a criação, organização, a instituição interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhe reconhecimento ou registro dos atos constituídos e necessários ao seu funcionamento. A Constituição Federal diz, no artigo 5º, que, no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes. Sétimo, né? É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ou seja, é evidente que a Constituição ampliou essa liberdade e até prevê-lhe uma garantia específica. O dispositivo transcrito compõe-se de duas partes. Asegura-se a liberdade de exercício dos cultos religiosos sem condicionamento e protege os locais de culto e suas liturgias. A Constituição Federal, no artigo 19, é vedado à união, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Subvencioná-los, embaraçá-lhe o funcionamento ou manter com eles os seus representantes. Relações de dependência ou aliança. Ressalva a forma da lei. A colaboração de interesse público. E eles dizem assim, aconselha-se o uso de álcool gel, porque é um anseio de limpeza e faz parte da higiene em bons modos. Então, gente, o que esses cães gulosos querem, o que eles querem, na verdade, é o seu dinheiro. O que eles querem é a sua grana. Eles não estão nem aí para nada. Eles querem que as pessoas continuem dando o seu dinheiro. Lá em Isaías, no capítulo 56, 11, diz assim, São cães devoradores, insaciáveis. São pastores sem compreensão nem entendimento. Todos apenas seguem seus próprios caminhos naturais. Cada um busca com avidez, vantagens, apenas para si. Olha só. Aqui na João Ferreira de Almeida diz assim, Esses são cães gulosos. Nunca se pode fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornaram para o seu caminho, cada um a sua ganância, todos sem exceção. Tome a sua própria decisão. Você escuta e toma para si aquilo que é bom. Temos denunciado a hipocrisia do sistema religioso. Qual é o interesse real desses líderes? Não deixando as suas instituições fechadas. Poderia sim. Fica aberto. O líder vem a público e diz assim, Olha pessoal, você não precisa vir. Vem daqui um mês, daqui dois meses. Vai ter um pastor aqui. Bom pessoal, acabou o espaço aqui na câmera, mas eu vou terminar aqui no celular. Tá bom? Então, os cães gulosos, eles não se fartam. Eles não se fartam. Essa é a realidade. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não ativou as suas notificações, ative. E se você ainda não é um membro do canal, também seja um membro. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Até o próximo vídeo.